Abdominoplastia. Um abdômen reto, liso, sem flacidez, é o desejo de muitos homens e mulheres. Mas afinal, o que causa a flacidez abdominal? A perda de elasticidade natural da pele na região abdominal pode ser causada pelo ganho e perda excessiva de peso ou por múltiplas gestações. O fato é que a flacidez abdominal, que tanto incomoda, tem tratamento. A abdominoplastia não tem como objetivo a perda de peso, e sim dar forma ao abdômen que sofreu alterações e perdeu seu contorno natural. Pacientes que desejam engravidar devem esperar para realizar o procedimento ou terão os resultados comprometidos devido à gestação que afrouxará novamente a pele e os músculos. A abdominoplastia não é indicada para eliminar estrias. A remoção das estrias abaixo do umbigo acontece naturalmente, quando ela está junto ao excesso de pele a ser retirado, sendo uma consequência e não uma indicação da cirurgia. A cirurgia do abdômen ajuda na conquista de um corpo mais firme e bonito. Os seus resultados perduram se forem associados a uma alimentação adequada e exercícios físicos. Recomendações pré-cirúrgicas Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. Oito horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas aos cuidados com purativo, cicatrização, exposição solar e práticas de atividades esportivas serão dadas pelo seu médico de acordo com o seu caso. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e as mais indicadas para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Técnica cirúrgica A parede abdominal é formada de pele, tecido gorduroso e musculatura. Cada abdominoplastia é minuciosamente planejada, analisando-se o formato geral do corpo. Vamos ver agora como é realizada a cirurgia do abdômen. É realizada uma incisão horizontal acima dos pelos pubianos. Através dela, o cirurgião tem acesso aos músculos abdominais, que podem ser aproximados caso estejam afastados, deixando a parede abdominal mais firme. O tecido flácido, que cobre o músculo abdominal, é puxado para baixo e removido, deixando o abdômen firme e bonito. O umbigo é reposicionado em seu local original, através de um novo orifício, cuja incisão fica escondida na própria cicatriz umbilical. O tamanho da cicatriz será determinado pelo grau de flacidez do abdômen. Quando o paciente apresenta pouco excesso de pele, o tamanho da incisão é menor, muito parecida com o tamanho da cesárea, técnica conhecida como mini-abdominoplastia. Já nos casos em que a grande flacidez de pele, a cicatriz é maior, porém fica escondida na marca dos trajes de banho. O uso de dreno pode ser necessário para a remoção de líquidos que se formam abaixo da pele, facilitando a cicatrização e promovendo uma recuperação mais rápida. Ele é retirado nos dias seguintes à cirurgia, conforme cada caso. A lipoaspiração é muitas vezes associada à abdominoplastia para retirar aquela gordura localizada, proporcionando assim um melhor contorno corporal. As cicatrizes amadurecem e vão ficando menos visíveis com o passar do tempo, podendo levar alguns meses para o resultado final. Recomendações pós-cirúrgicas O uso de cinta modeladora é imprescindível no pós-operatório, ajudando a remodelar o novo formato do abdômen, diminuir o acúmulo de líquidos e também acelerar a recuperação, através da compressão da região operada. Nos primeiros dias, o paciente deverá manter sua postura curvada, para não comprometer os pontos. Ao dormir, também deverá manter a posição curvada, com o auxílio de travesseiros debaixo dos joelhos e nas costas. Sessões de drenagem linfática e ultrassom aceleram a recuperação, promovendo a absorção de inchaços e melhorando a cicatrização interna.